Fala comigo Brasil, Josemai aqui outra vez com mais um vlog de viagem pra vocês. E o vlog de hoje é a nossa parte 3 e última parte dessa viagem para Imperatriz, no Maranhão. Pra quem tá chegando agora e perdeu a parte 1, a parte 2, não se preocupe porque eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. A parte 1 tem todo o início dessa viagem, com dicas ali do aeroporto, como é viajar em classe econômica, uma tour ali pelo quarto do hotel. Na parte 2 tem a travessia do rio Tocantins, onde vocês vão ver a travessia mais rápida de um estado pra outro. Do Maranhão pro Tocantins em 5 minutos. Tá aqui nos cards, na parte 2. E hoje, na parte 3, a nossa última parte. Dia de ir embora, tem tour pelo hotel, mostrando o café da manhã pra quem quiser saber se é legal, se vale a pena se hospedar ali pela comida ou pelo lugar, claro, pelo lugar. E claro, dicas de aeroporto, né gente? Afinal de contas é o último dia de ir embora, tem dicas de aeroporto, onde comer baratinho e muito mais. Então, sem enrolação, simbora comigo pra esse vlog. Bom dia Brasil, dia de ir embora, malas prontas, olha no cantinho. Minha malinha tá pronta, tô com uma mala extra que eu tô voltando com uma das malas do espetáculo, os outros dois atores vão ficar aqui ainda pra poder fazer mais uma apresentação em outra empresa. E eu estou indo embora, levando já uma mala junto, tô com tudo pronto, minha bolsa de mão já tá aqui, minha mochilinha de mão na verdade. E antes de ir embora, o que eu decidi fazer? Vou fazer uma tour aqui pelo hotel pra vocês, porque eu só fiz a tour aqui do quarto. Eu não mostrei o Ibis em sua totalidade. E o hotel é super legal, é super confortável. E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, um pouquinho do café da manhã, um pouquinho do hotel, porque quem tiver afim de vir pra cá, já sabe se vai valer a pena ou não ficar no hotel depois que vocês verem. Então, bora comigo pra tour. Vou tentar mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Aqui é a entradinha do hotel Ibis, que a gente tá estudado. Fica aqui na Avenida Getúlio Vargas. Como sinto, o endereço vai ficar aqui durante a edição. E aqui é o prédio pra vocês terem na vista dele. Então, vamos lá, entrar! Gente, nós estamos aqui agora. Vou fazer uma entrada espetacular, mas não rolou. Então, sentadinha, a recepção tá logo aqui. O hotel bem bonitinho. Os carrinhos pra gente levar nossas malas. Aí tem tipo uma salinha de estar aqui. Uma escadinha. A gente subiu ele pro primeiro andar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí em cima. Aí tem uma escadinha de acesso. Aqui estão os elevadores. A frente pela recepção. Aqui tem mais uma salinha super confortável. O dia que a gente chegou, a gente ficou aqui esperando pra poder fazer a nossa chiquinha. Tem um barzinho no Brasil. E aqui a mesa de café, que a gente aproveita e mostra tudo. O café da menina de hotel geralmente é assim, gente. Super recheado. Eu acho mara, porque é o negócio que o café que eu tomo na minha casa. Então, tem de tudo. Sempre tem frutinhas, coisinhas comestíveis. É coisa comestível, né? Imagina se não fosse coisinha comestível. Pronto, eu mostrei pra vocês. A menina de café é bem completa. Deixa eu mostrar aqui agora onde que a gente vai tomar o café. Hoje, no caso, só sobrou um dos atores aqui comigo, que é o Bernardo. A gente vai tomar café aqui hoje, porque os outros dois foram apresentar em outra empresa. Então, eles ficam aqui, como eu disse pra vocês, em algum momento aqui do vlog, né? Mais dias. E só a gente ficou. Aqui é bem grandinho o espaço. E aqui dá a vista lá pra fora. Vamos subir pra mostrar mais um pouquinho. Super. Vamos subir aqui. Daqui a pouco eu mostro o cafezinho que eu vou tomar, porque aqui, gente, eu tô muito saudável. Ah, eu fico muito saudável aqui. De volta para o elevador. E vamos para o meu quarto. Dentro do hotel, eu sempre fico muito saudável. Deixa eu ver a câmera aqui, como fica melhor. Aqui, aqui. Cadê o meu melhor ângulo? Não tá achando? Ah, agora eu esqueci. Eu fico muito saudável quando eu ponho hotel, porque tem tanta variedade em casa. Dá uma preguiça de fazer aquele café super caprichado. Geralmente é café puro mesmo. E é um bonitinho. Bom, abriu. Chegamos aqui. Foca. Isso, agora sim. Aqui são os quartos do quarto andar. Vem aqui pra janelinha só pra gente ver a vista. Não tem nada na vista aqui não, né, gente? Mas dá pra ver um pouquinho aqui da cidade. A janela tá um pouco suja pra mostrar. Um sol de rio 40 graus. Sem rio, sol os 40 graus. Aí, aqui, a gente vai seguir, só pra poder mostrar. O que que a gente tem mais aqui? Ai, tem mais coisa do que que eu não vi. Pode ser mais parte, né, gente? Pasta contra fogo, se tiver algum incêndio. Alguém levou o andar 4. Não tem mais nada ali de interessante não. Então, eu vou mostrar pra vocês só corredor. Olha aqui. Câmera de segurança, enchendo todo de incêndio. O que a gente resta pra nunca precisar usar. É bom saber que tem. E é bom não precisar usar. Aí, aqui, a outra vista do outro lado, que também tem muita coisa e não. Mas, dá pra só mostrar aqui pra vocês um pouquinho pra ter a dimensão do hotel. Todos os outros andares são muito parecidos. Os meninos ficaram nos andares de cima. É tudo muito, muito, muito parecido. E eu já ia passando direto. O meu quarto é esse aqui. 4, 5, 8. Cartãozinho. Pra poder entrar. E aqui, vocês já viram, vocês já conhecem. Deixa eu fechar aqui a porta, senão vai bater. Aqui é o meu quartinho, que vocês já conhecem. Já viram, já mostrei pra vocês. E a minha vista, lá eu pela frente. Então, é isso, meu Brasil. Vou acabar de arrumar só aqui minha bolsa, minhas coisinhas que vão aqui na mão mesmo. Minha bolsinha de mão. Vou descer, vou tomar um café e mostrar pra vocês. Ele bem de pertinho, pra vocês conferirem o que que tem ele mesmo das coisinhas pra comer no café da manhã. E na sequência, eu vou levar vocês junto comigo pro aeroporto. Eu tô indo pro aeroporto de Imperatriz. Eu vou escrever, inclusive, aqui embaixo, né? Às vezes quem tá vindo não sabe qual é o aeroporto, onde pega e tal. E o aeroporto, pelo Google Maps, ele tá bem pertinho aqui do hotel. Tá dando, tipo, até uns 10 minutos. Tá dando uns 7 minutos sem trânsito, mas ele bota uns 10 minutos. A gente vai com muita antecedência, que é pra não correr risco. Então, a gente vai sair daqui às 10 da manhã. Nosso voo é meio-dia. Nós vamos sair 10, não. 9 e meia. 9 e meia da manhã pra chegar lá às 10, 2 horas de antecedência. E nosso voo é meio-dia. Vou deixar aqui o nome do aeroporto, tudo certinho, pra vocês também saberem quando vocês estiverem vindo pra cá. Então, bora finalizar tudo aqui, pra gente poder ver o café da manhã e correr pro aeroporto. E esse é o cafezinho da manhã de hoje, Brasil, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco eu volto lá e pego mais. Então, aqui frutinhas, milão, melancia, água porque a água é vida, açuquinho natural de laranja, um pãozinho integral, ovos mexidos, um pouquinho de molho e o cafezinho, que não pode faltar. Música Muito bem, palmas para a limpeza e sanguínea. Música Olha a caravana. Caravana. Financeiro. É a melhor parte. Cadê a caravana do financeiro? Olha. Muito bem. E você, querido? Lucas. Tira no mundo, velho. Qual é, mano? E aí, Lucas? Qual que era a barna, velho? Fiscal. Cadê a... Fiscal? Legal. Cadê a fiscal? Ah, tem ali, velho. Bem representado, hein? Coisa animada. Fiscal, velho. A letra mais alta é o acidente zero. Eu posso gritar com vocês? Vimora? Vimora! A gente que é criança e R shave trabalha sem a ciência. Pá, 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 pára rá, pá pá, pá pá rá Sem criança e R shave trabalha sem a ciência. Mais como vai ser?! Pa, pa, pá, pá ra rá, pá 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 rá Sem criança e R shave trabalha sem a ciência. E acabou a viagem para o Maranhão no Brasil, acabou, já estamos aqui em São Paulo, três horas de voo para chegar até aqui, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, morto de fome, desmaiando de fome, e aí a gente foi procurar aqui, comida barata no aeroporto. Acha? Acha, só procurar que acha, a gente está aqui num lugar que se chama Montana, e aí tem uns pratos com preço mais em conta, se você ficar bem ali no miolinho das comidas mais milhão, o que eu posso dizer aqui, esboleto, é bem mais caro, se você quer comer num preço mais camaradinho, já fica a dica, dá uma rodada que você consegue encontrar no check-in, perto do check-in é mais ou menos, esse restaurante Montana, pratos assim, média de 27, 30, até 40 reais. Então a gente está aqui agora aguardando, daqui a gente segue para Belo Horizonte, vamos para Conquins, e aí lá eu finalizo o vlog se tiver mais alguma coisa interessante para contar para vocês. Então, bora comer. E aí, só para mostrar para vocês, agora como o prato chegou, está vendo gente, é bem servido, eu escolhi um prato de bife de frango com molho barbecue, batatas rústicas, que para mim está parecendo uma batata mais normal, mas tudo bem. Tem um arrozinho e um feijão, e tem opção, não precisa ser isso aqui, você pode escolher três opções de acompanhamento para carne, então você pode escolher salada, legumes, legumes salteiros, tem várias opções ali. Essa foi a minha escolha, e agora eu vou comer, e até daqui a pouquinho. Cheguei, Brasil, já estou em casa, já estou aqui em contagem, depois de dois voos longos, bem cansada, mas vim aqui só para encerrar o vlog de hoje, dizer que se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vlogs aqui do canal, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos, e deixe aqui seu like para saber que você gostou. É isso, encerro por aqui, um beijo, e até mais. Tchau, tchau.